Eu não fiz uma banha, e eu posso ir da escola, mas é só desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Come on, comes in quel****. 30 seconds. Come on, let's get one here. Run this around there. Come on board, come on the left side slip. Good, let's go, Henry. Hold those wrists under, keep you tight. Pertitude. Come on, keep working, Logan. Aja, você tem que pegar em uma base para tentar fazer um walkthrough. Aja, você tem que ficar aqui. Aja. 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 Eu penso que eu não acerco de chances. Então, eu vou, �. Como destino? A sencone. A sencone de chances. A sencone. A sencone. A sencone. A sencone. Coop, coop, coop! Aparentắt! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Puxa a mão! O que é isso? Um Edson ... ... ... ... ... ... Spin the hard! Spin the hard!